O nosso projeto tem como objetivo criar as aranhas em cativeiro, coletar a teia que essas aranhas produzirem e depois fazer uns testes para descobrirmos quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do material. Para a gente conseguir a teia, a gente fez esse terrário, que a gente adaptou o ambiente natural das aranhas. Aqui uns algodões para manter a umidade e uns galhos para simular as árvores que eram onde elas viviam. Então, a gente fez inúmeros testes. Colocamos objetos em cima da teia, colocamos em vários produtos químicos, colocamos fogo e os únicos testes que conseguiram realmente danificar a teia foi um em que a gente inseriu a teia no vinagre e no outro em que a gente deixou a teia ao contato do fogo. Como conclusão, descobrimos que a teia pode ser um bom substituto para arranjos metálicos e plásticos dependendo da função, porque aos testes mais primordiais ela resistiu. Em proporção aos objetos que ela sustentou, por exemplo, a teia foi muito resistente, pois ela tem uma massa quase insignificante e o mesmo se aplica ao volume deste material. De maneira geral, a criação de aranhas em cativeiro foi um sucesso, porque elas não só viveram por tempo suficiente, como também se alimentaram sem problemas e chegaram a desovar. Música Música